Gente, vou começar o vlog hoje, um vlog diferente. Inventei de fazer um bazar, né, um desapego da Cami e um encontrinho aqui em Santos. Então a gente tá aqui no Shopping Balneário e tô mobilizando as amigas, ó, a Adri veio. E ó aqui, a zona que tá, a gente vai ter que arrumar um monte de coisa. É, tipo, vou começar a arrumar e depois eu explico pra vocês com mais calma, direitinho, como é que vai ser, o que que vai ter. E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Beijo! Ai, socorro! Gente, depois de milhares de horas, nem sei que horas são, porque eu tô dentro do Shopping, a gente nem sabe que horas são. Tadinha ainda. Nem sei, as coisas tão aqui. Não acabou, tá? Ó, coloquei as calças todas aqui. As blusas tem que arrumar, tá? Conjuntinhas, as blusas tão bagunçadas. Aí as mini saias. Shorts. Bolsas. Ah, ele tem umas coisas de academia que eu não arrumei ainda. Mais blusas. Temos alguns longos aqui, ó. Esse de seda que eu, gente, uma vez amei esse tecido, mandei fazer. Esse eu tenho na minha formatura, acho que da oitava, né? Esse é o seda. Tem um outro bordado. Tem umas coisas de festa. Ó, esse que bom pro Réveillon. Tem outras coisas aqui, ó. Ó, a Dri tá comigo até agora, gente. A gente, olha só, amiga. É 9h30. Acho que a gente merece comer, né? Eu acho. Vamos comer. Ó, mas deixa eu mostrar pra vocês. As lâmpadas tão penduradas porque ainda a gente vai arrumar. Nessa parede aqui atrás, tá vendo? De onça. A Dri, que tem uma... Ela tem uma empresa de locação de coisas pra eventos. Então fica a dica. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Que chama Barbui. E daí a gente vai colocar uma mesa bem bonita com umas peças... Eu não entendo nada do que eu tô falando. Umas peças rose gold em bronze. Pra colocar docinho, pra colocar champanheira, pra colocar patezinho, enfim. Pra colocar as coisas direito. Eu vou mostrar quando tiver pronto. As flores. Que as flores, que é a Bongiorno, também é minha parceira. Então eles vão colocar orquídeas e a gente vai sortear uma cesta de café da manhã. Então vai ser bem legal. Todo mundo que eu tô falando eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Porque às vezes vocês precisam, né? São empresas, pessoas que eu confio muito e gosto muito. Tá bom? Mas aqui vai mais um monte de coisa. Daí depois eu mostro pra vocês tudo direitinho. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente precisa comer. Olha como é que ficou. Mais ou menos aqui entrando pela porta. Falta desivar a vitrine ainda. Ó, entra por aqui. Daí tem todas as araras. Falta só arrumar as lâmpadas. E ali no fundo vai ficar as coisas de docinho e tal. E aqui a gente colocou um banco que, se sobrar espaço, a gente vai colocar umas almofadas pro pessoal sentar. Se não, vai ser roupa mesmo. Ó, e aqui é a vitrine. A gente vai pôr um adesivo. Então, agora a gente vai comer. Eu e a Dri. Em algum lugar gostoso, porque a gente merece. Ficamos etiquetando e fazendo mil coisas. Depois eu vou pra casa, que eu ainda tenho aula de inglês. E no Cambly, que eu vou mostrar pra vocês depois como é que funciona. E tenho mais coisa pra trazer ainda na minha casa. Tem uma cesta de biquíni, uma cesta de klutz. Ah, as klutz são todas na minha casa, numa cesta também. Que eu vou colocar aquela lá. Então é isso, vamo lá. Ó, quem pensa que vida de blogueira é fácil, ó lá. É uns perrengues. Ai, eu tô toda desgovernada. Fica, eu vou subir aqui pra você me levar. Sobe. Já etiquetamos tudo. Já. Colocamos nas araras. Colocamos tudo. Tem de tudo, gente. Tem que ter todo mundo. Ela manobra muito bem o carrinho, como vocês podem ver. Eu sou pilota, gente. No carro. Tá feliz, miga? Hora do papá. Agora vamos comer. Ó lá, momento feliz do dia. A gordinha comendo um cheese bacon. Mostra o que você tá comendo. Olha lá. Cheese bacon. Fala aí, ó. Cheddar, bacon, maionese extra. É magra de ruim. Pronto. Depois de arrumar tudo e depois da comelança, eu cheguei em casa. Vou fazer aquela aula do Cambly, porque eu tenho viagem marcada, né? Daí eu quero dar uma treinada no inglês, né? Pro Halloween de Nova York. Então, vou ter que fazer. E como dá pra fazer em casa, é tranquilo. Quem quiser experimentar o aplicativo, eu vou deixar pra vocês um link que vocês conseguem fazer 10 minutos grados. Então, dá pra vocês testarem, que aí vocês conseguem sentir mesmo como é que é. Porque, tipo assim, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essa desculpa de não dar tempo, não dá, gente. Eu tentava também enrolar falando, ah, não tenho tempo e tal. Mas agora, como tem assim, entra a qualquer hora e faz. Você faz com professores mesmo. Hoje minha amiga tava perguntando. Da língua nativa inglesa. Aí minha amiga falou, ah, mas tem de quais lugares? Porque eu não gosto do inglês britânico. Então, tem isso. Eu acho lindo. Mas também acho difícil. Então, tem professores dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Inglaterra. De vários lugares. Então, é super fácil. É bem mais em conta do que... Ficola de inglês presencial, né? Fora que você consegue direcionar o assunto. Tipo, é que agora eu vou fazer pra viagem. Então, eu posso até focar a conversação em conversas, assim, de dia a dia. Que você, tipo, que você, sei lá, usa em viagem. Mas já usei pra faculdade, pra termos médicos e tal. Então, é bem bacana. Tá bom? Vou fazer minha aulinha pra vocês. Vou mostrar aqui um videozinho do meu celular pra vocês verem... Ou do computador. Eu não sei onde eu vou fazer. Fazer no computador. Vou deixar um videozinho do computador pra vocês verem como é que eu escolho e tal. Pra vocês entenderem melhor como é que funciona. Olha, gente, vocês abrem aqui o site. E aqui já mostra os professores que estão disponíveis nesse exato momento. Tipo, sempre tem alguém online. Daí você consegue até favoritar alguns. Escolher aqui o sotaque do professor. Daí você pode escolher tudo que você quer pra iniciar a sua aula. Se você quer falar de algum hobby, idioma, por exemplo. Ah, eu quero um professor que fale português também. Porque eu tenho... Fico insegura, sei lá. Daí você coloca aqui na busca. Aí aparecem professores que falam português. Aí você consegue abrir... Ó, tá vendo? Português, português. Consegue abrir e conversar com eles. E você consegue ver também todas as características dele. Por exemplo, essa professora. Ó, ela é especializada nessas coisas. Você consegue ver um videozinho de apresentação dela. E aí você chama ela pra iniciar. Oi, como você está? Oi, como você está? Bom dia! Ó, já está quase tudo pronto. Está tudo montado já. Porém, o que falta? Falta chegar os docinhos, falta chegar as orquídeas. Ai, eu estou com a bolsa aqui no ombro. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu ia gravar no começo tudo montadinho pra vocês. Ainda está montadinho, mas começou a entrar tanta gente, mas tanta gente que eu buguei e não consegui mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Vamos lá. Essas taças maravilhosas são da Osana Brindes. Ó, personalizada, você faz do jeito que você quiser. E tem cupom de desconto pra vocês. Então, camilacaran15, vocês ganham 15% de desconto. Vão lá conferir. A Evino, meu parceiro maravilhoso. Gosto pouco, né, de champanhe. Também fez um cupom de desconto pra vocês. Chama camilacaran15, vocês conseguem ter 15% e olha aqui lá, gente. Tem muita promoção de vinho. Tem muita coisa bacana. Vou mostrar a mesa pra vocês. Ó, a gente colocou umas flores que a Bom Diorno mandou pra deixar o ambiente mais agradável. E a gente vai sortear da Bom Diorno também uma cesta de café da manhã, tá? Dia dos pais, né? Vamos aproveitar. Docinhos. Tinha vários, tá? Tá faltando porque a galera atacou, porque é sensacional. Da João e Maria doces. Então, vale a pena provar, ó. Tem brigadeiro de morango, bombom de morango. Esse cone que é recheado de brigadeiro. Pão de mel, de doce de leite, de brigadeiro branco e de brigadeiro normal. Brigadeiro. Ó, todas essas peças são da Barbui. Então, se vocês precisarem de coisa pra evento, já sabem, né? Então, tem sorteio da Fernanda Semi Joias. Ela trabalha com uma loja multimarcas, gente. Tem roupas maravilhosas. Fica a dica, vai lá conferir. E ela vai sortear também Semi Joias, porque ela também trabalha com Semi Joias. Tudo lindo. Então, a gente vai sortear um vale de R$200 nas roupas e um vale de R$200 nas Semi Joias pra todo mundo que vier comprar no bazar, tá? Jorge, sabe aquela hidratação que eu faço? Fuso e o dose maravilhosa da Kerastase. Que eles veem o que seu cabelo precisa, misturam as coisas. Então, vai sortear isso com uma escova pra vocês saírem mara também. Vai ter um jantar japonês no Litora pra duas pessoas também. Aproveitem. Vamos sortear a cesta de café da manhã, que eu falei já pra vocês, aproveitando que é dia dos pais, né? Pra presentear o papai. E vai ter um vale de R$400, um vale compras na Altica, uma loja masculina. Então, aproveitem pra comprar roupa pro pai, pro marido, pro vô, pra quem vocês quiserem. Tá bom? Agora que deu um tempo, eu consegui vir aqui conversar com vocês, né? Porque tava uma correria doida. Também vai ter sorteio de uma massagem relaxante com a Carla, que ela é fisioterapeuta. Ela é ótima. Então, tem sorteio pra todo mundo. Tem sorteio de todo tipo. Ó aqui, vieram me ver e tão olhando as coisas. Cadê o oi, meninas? Oi! Já divulga o Instagram aí de vocês. Já lança o Instagram aí. Vou falar o meu. O meu é arroba Vitoria Souza. Oi, Jão. Você tá com vergonha? Pode falar. Arroba Ju, é o C-O-C-O-K-L-I-A-N. O meu é arroba Vitoria Souza. Todo mundo sabe isso aí, mas não sei. Pois é, pode ser. Tem que trocar. Tem que trocar os seguidores. Vocês podem trocar em cima se vocês quiserem. Tá bom. Tu acha que vai vir? Bárbara, tem que pegar coisa que seja larga. E aí, daqui a pouco... O pós-bazar na casa da Mari. Com kituts. Com kituts. Ela roubou os kituts do bazar. E vamos brindar, gente. Vamos brindar. Tem que ter um E, né? Virou? Não, não, não. Antes não, acende, acende. Acende o quê? Diogo, isqueiro. Espera aí, espera aí. Vai ter um pedido agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, pessoal. Parabéns. Não, é aqui. Agora, agora, agora. Agora, agora. Namora, namora. Namora. Agora? É sério? Não, vamos cantar parabéns. Tô filmando. Parabéns aqui. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Tem o pedido do Léo. O Léo me pediu. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Eu vou filmar. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Calma, calma. Espera, as pessoas veem. Meu celular e cadê na mesa. O Léo tem aí, por favor. Lá na mesa de fora. Na mesa de fora. Boa, boa. Boa, boa. Parabéns pra você. Nessa data querida. Primeiro novo dela. Um, dois, três e já. Mais um dia de bazar. Colocamos mais coisa. Hoje de manhã eu trouxe mais coisa. A gente ainda não abriu a porta. Mas, vou dar uma organizadinha aqui e a gente começa. Você tava com vergonha. Aproveita e fala o Instagram aí pra galera. L-E-L-E-H-U-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E. Quero ler depois. Fofa. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Foi um sucesso, um bazar. Muito obrigada pra quem foi. Eu fiquei muito feliz. Eu muito feliz de encontrar vocês. De encontrinho. Recebi cartinha. Eu amei mesmo. Quem sabe eu não faço isso de novo, né? Quem sabe eu não faço em São Paulo, que me pediram bastante. Tô acabada minha C7. Gente, que dor na C7. Ai, que dor. Mas, enfim. Muita gente pediu pra eu fazer online. Então, o que eu fiz? Vou deixar aqui na tela o Instagram que eu criei pra desapegos. Eu não vou conseguir ficar olhando. Então, uma amiga minha se propôs a cuidar dessa parte. Então, a gente vai fazer esse Instagram. E quando der, eu vou postando, tá bom? Então, segue lá pra vocês ficarem por dentro. Cachorro tão doido aqui. Então, é isso. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.